Nesse vídeo eu vou falar sobre uma dúvida que é muito comum nos alunos de ciências biológicas. Eu devo estagiar dentro ou fora da universidade? Essa dúvida é muito comum porque tradicionalmente na biologia é comum se fazer estágios dentro das universidades, principalmente isso em universidades públicas. Eu mesmo sou um exemplo que fui aluno de universidade pública e o que aconteceu comigo foi fazer estágios somente dentro da universidade. Eu fiz estágios em lugares diferentes, mas dentro da universidade somente. E qual é o aspecto que eu vejo como relevante quando a gente responde essa pergunta? Primeiro é pensar no seu plano de carreira, que é uma coisa que eu venho falando. Não adianta você fazer o curso de ciências biológicas sem pensar num plano de carreira. O seu objetivo no final vai ser trabalhar dentro ou fora da universidade? Vai ser trabalhar com educação, com pesquisa, com parte técnica e afins? Você sabendo isso, você vai poder decidir um pouco melhor se você quer fazer um estágio fora ou dentro da universidade. Particularmente por ter estagiado somente dentro da universidade, eu acho que o vantajoso para um aluno que está graduando é fazer o estágio tanto dentro quanto fora da universidade, mas nunca deixar de fazer fora da universidade, por dois fatos. Primeiro, quando a gente faz o estágio dentro da universidade, a gente acostuma-se a reportar somente a pessoas que estão ali no convívio da universidade e ver a realidade de uma universidade, de um meio acadêmico de pesquisa. Porém, quando você faz um estágio fora da universidade, você vê o mundo de uma empresa, como que funciona isso, como é a realidade da parte técnica, como você lidar com aspectos diferentes, como clientes, lidar com prazos diferentes, lidar com documentação. Então, é todo um outro nicho totalmente diferente da universidade. Além disso, fazendo estágio fora da universidade, você vai estar apto a criar um networking também. Você vai estar conhecendo pessoas fora daquele convívio universitário, pessoas que já estão inseridas no mercado e que podem ser facilitadores para sua inserção no mercado também, visto que elas podem, em algum momento, precisar de alguma coisa que você tenha a oferecer e você estar apto a oferecer a elas. Vale dizer também que fazer um estágio fora da universidade pode ser meio caminho para você ser efetivado no emprego, dependendo, claro, do que você for fazer. Muito interessante a gente ver que em outros cursos, é quase obrigatório que se faça o estágio fora da universidade. No nosso caso, é quase obrigatório fazer o estágio dentro da universidade. O que também contribui para se gerar uma barreira quando você sai da universidade e entender melhor como se insere no mercado. Essa é um pouco também uma vantagem que eu vejo de fazer o estágio fora. Quando você faz o estágio fora da universidade, você, como eu falei, se lidar com outros aspectos diferentes de universitários e cria uma facilitação na hora de sair dali. Então, quando você sai da universidade, você não está com aquele negócio. Como que eu faço para eu virar um profissional liberal? Como que eu faço para abrir uma empresa? Você tem uma estrutura um pouco mais fácil disso. Então, finalizando, eu acho que é uma vantagem você fazer o estágio tanto dentro quanto fora da universidade, mas principalmente fora, por ser um facilitador da sua inserção no mercado profissional. Se você quiser trabalhar na parte técnica, claro. Então, fazendo o estágio fora da universidade, você vai ter uma facilidade em entender como funciona o mercado profissional, assim como também criar uma rede de contato, que pode ser as facilitadoras da sua inserção no mercado profissional. Então, fica a dica para você. E caso seja difícil na sua região fazer um estágio fora da universidade, tente um estágio na universidade, mas sempre pensando na parte técnica exterior, caso seja a sua vontade isso. Então, procure uma complementação via cursos e afins, uma coisa que você poderia ter no estágio, mas que você tem que buscar de outras formas, já que dentro da sua universidade não é possível isso.